Hey, censuradas! Eu vim aqui mais uma vez a pedido de várias inscritas para indicar para vocês algumas novas séries que lançaram na Netflix esse ano de 2020 e possuem personagens LGBTs na sua trama. Então fica comigo até o final para descobrir se a sua dica vai estar aqui no vídeo de hoje. Será? Vamos começar pela série mais pedida aqui no canal nas últimas semanas, que se tornou uma verdadeira sensação e chegou até o top 10 das mais assistidas na plataforma. Ela é um suspense teen que envolve crime e mistério e foi lançada durante o mês de março aqui no Brasil. Você já consegue imaginar qual é? Não provoque! Ou no título original, Bear Me, que por sinal é baseada em um livro de mesmo nome. Na trama, Beth e sua melhor amiga Ari dão as cartas na equipe de líderes de torcida do colégio. Mas o jogo vira com a chegada de uma nova treinadora. O drama é abordado através da perspectiva feminina de uma forma plural e envolve violência, vingança e erotismo. Além do grande mistério sobre um assassinato. Tenso. Eu não vou entrar em detalhes sobre o possível casal lésbico, porque é um relacionamento que vai, aos poucos, se desenvolvendo ao longo dos 10 episódios. Mas vou dar a dica de que está entre as protagonistas. Curtiu? Então aproveita essa pausa aqui pra deixar o seu like no vídeo. Agora vamos pra próxima série que vocês me pediram. Ela foi ao ar no Netflix em janeiro desse ano e é bem curtinha com apenas 6 episódios de menos de uma hora cada. Pra quem curte assistir Warrior Nun, Charmed ou até Wynon Earp, essa é uma ótima opção porque tem uma vibe bem parecida. Mas antes de revelar o nome dela, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Afinal, eu publico 3 vídeos toda semana, sem falta, com muita dica de conteúdo LGBT+. E essa é a melhor forma de você ficar por dentro de tudo. E receber todos os vídeos assim que eles saírem aqui no canal. Imagina que maravilha ter dicas novinhas saindo do forno diretamente pro seu celular toda segunda, quarta e sexta. Bom, mas voltando à série misteriosa, ela se passa na Itália no século XVII, em meio à Inquisição. E conta a história de um adolescente que descobre o seu destino entre uma família de bruxas. E precisa mudar sua vida pra não ser capturada por bruxaria. Além disso, a garota enfrenta diversos desafios e terá que descobrir sua história, seu passado e quem ela realmente é. Esta comovente e romântica obra de época foi pensada pra ser uma trilogia. Então é bem provável que novas temporadas estejam por vir. Sobre a parte colorida da série, há duas personagens LGBTs femininas, mas esse não é o foco da história. Este seriado se chama Lunaneira e é baseado em um livro. Pra quem se interessar por assisti-lo, pode esperar grandes descobertas, mistérios, romance proibido e muito protagonismo feminino forte. Tanto na frente quanto por trás das câmeras. Bom, me conta nos comentários se a sua sugestão apareceu no vídeo de hoje. Se não foi dessa vez, não se preocupa porque eu sempre tô de olho aqui nos comentários. Inclusive eu respondo uns 90% deles, mesmo que demore um pouquinho. Então podem continuar deixando suas sugestões, o que vocês acharam do vídeo, enfim. Comenta aí o que vocês quiserem que eu sempre vou estar olhando, tá? E quem sabe a sua dica não aparece aqui muito em breve. Agora aproveita que esse vídeo chegou ao fim e corre lá no Instagram que eu aplico vídeos extras toda semana. Já tem bastante conteúdo por lá, tá? É só me seguir e dar uma olhada no meu IGTV. Eu aposto que vocês vão gostar. Por hoje eu fico por aqui. Um beijo e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho